Marcial Valente 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 E elas vêm descendo e o raqueiro tá gostando Desce gostoso, rebolam olhando Desce gostoso, rebolam olhando Everybody get around now Let your body fit the heat Don't you worry Chama Everybody get around now Let your body fit the heat Don't you worry Everybody get around now Let your body fit the heat No telefone você tem coragem de dizer Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava o seu corpo trem Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele na douticabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Fala pra ele Que é por mim que você tem pra ver Resolve de uma vez Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Eita, derrancho Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele na douticabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele Pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim Que é por mim Que você tem pra ver Resolve de uma vez Essa indecisão Para de ficar mentindo Pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele Que tá com ele Pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim Que é por mim Que você tem pra ver Resolve de uma vez Essa indecisão Para de ficar mentindo Pro seu coração Que você tem pra ver Que você tem pra ver Márcio Valente Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Durava a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços, me joguei Voei, voei, voei Prazer no céu de mil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar A paixão nos corações Eu falei, assim eu falei Os teus olhos refletem nos meus O farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é um ponto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito amor Que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Que o brilho da nossa verdade Durar pra eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços, me joguei Pulei, pulei, pulei de prazer No céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar Primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços, me joguei Pulei, pulei, pulei Pulei, pulei de prazer No céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar É que não sobrou espaço pra outra alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Ou de mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Vai, vai Nessa boca não beijas tão bem Nesse abraço não vou ser tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Nem de graça Nessa boca não beijas tão bem Nesse abraço não vou ser tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Nessa boca não beijas tão bem Nem de graça Ah Tenho dó De quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração E também Não passa nem da porta Não passa nem da porta Vai, vai Nessa boca não beijas tão bem Nesse abraço não vou ser tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Nessa boca não beijas tão bem Nesse abraço não vou ser tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijas tão bem Nesse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijas tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça, leva mal não Só tem espaço pra você no coração E quem se apaixona pelo vaqueiro vai rodar o Brasil inteiro em vaquejada, em vaquejada Minha casa vai ser dentro de um caminhão, essa é minha mansão e isso eu não troco por nada Mas a pancada no amor de uma morena é a mesma pancada na queda do boi na faixa E os quatro pneus vaqueira riou, e pela morena vaqueiro se apaixonou Ela vai ver eu derrubando o boi, ela na arquibancada me torcendo pra eu vencer Ela vai ver o amor e a vida de luxo que o vaqueiro tem pra oferecer Ela vai ver eu derrubando o boi, ela na arquibancada me torcendo pra eu vencer Ela vai ver o amor e a vida de luxo que o vaqueiro tem pra oferecer Se apaixona pelo vaqueiro vai rodar o Brasil inteiro em vaquejada, em vaquejada Minha casa vai ser dentro de um caminhão, essa é minha mansão e isso eu não troco por nada Mas a pancada no amor de uma morena é a mesma pancada na queda do boi na faixa E os quatro pneus vaqueira riou, e pela morena vaqueiro se apaixonou Ela vai ver eu derrubando o boi, ela na arquibancada me torcendo pra eu vencer Ela vai ver o amor e a vida de luxo que o vaqueiro tem pra oferecer Ela vai ver eu derrubando o boi, ela na arquibancada me torcendo pra eu vencer Ela vai ver o amor e a vida de luxo que o vaqueiro tem pra oferecer Já faz muito tempo que eu não te vejo E a sua ausência me deixou assim Todo esmantelado bebendo água ardente Pensando na gente como eu fui feliz E foi uma maldade e uma govardia O que você fez não tem explicação Levou meu sorriso, levou minha vida Deixou sua ferida no meu coração O teu cheiro está dentro do travesseiro Em nossa cama e no regredom Ainda sinto o gosto do teu beijo E o aroma doce desse seu batom Pensando em você quase roubou a loucura E nessa desventura perdi a rádão Então o que me resta é beber água ardente E seguir te amando na imaginação E já faz muito tempo que eu não te vejo E a sua ausência me deixou assim Todo esmantelado bebendo água ardente Pensando na gente como eu fui feliz Foi uma maldade e uma govardia O que você fez não tem explicação Levou meu sorriso, levou minha vida Deixou sua ferida no meu coração O teu cheiro está dentro do travesseiro Em nossa cama e no regredom Ainda sinto o gosto do teu beijo E o aroma doce desse seu batom Pensando em você quase roubou a loucura E nessa desventura perdi a rádão Então o que me resta é beber água ardente E seguir te amando na imaginação Pererê, pererê, pererê A ser valente, paixão nos corações É nóis Uh, uh, uh Uh, 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 uh Acorda bem cedinho Agradecer de joelhos ao Senhor Fazer uma oração para os amigos e inimigos Pra que eles tenham mais irmandade e amor Depois eu boto o chapéu e vou pro baixo Tirar o leite bem quentinho da cabrinha Levar pros moleque de casa pra beber Vai crescer forte e nem eu para correr Vou sela meu cavalo, sela meu cavalo Eu vou pra vaquejada, derrubar boi pelo rabo Sela meu cavalo, sela meu cavalo Sou campeão, sou vaqueiro preparado Sela meu cavalo, sela meu cavalo Eu vou pra vaquejada, derrubar boi pelo rabo Sela meu cavalo, sela meu cavalo Sou campeão, sou vaqueiro preparado E campeão é a corda bem serim Agradecer de joelhos ao senhor Eu dei uma oração para os amigos inimigos Pra que eles tenham mais irmandade e amor Depois eu boto o chapéu e vou por baixo Tirar o leite bem quentinho da cabrinha Levar pros moleque de casa pra beber Pra que este forte nem eu para morrer Vou sela meu cavalo, sela meu cavalo Eu vou pra vaquejada derrubar boiteiro o rabo Sela meu cavalo, sela meu cavalo Sou campeão, sou vaqueiro preparado Sela meu cavalo, sela meu cavalo Eu vou pra vaquejada derrubar boiteiro o rabo Sela meu cavalo, sela meu cavalo Sou campeão, sou vaqueiro preparado Sela meu cavalo, sela meu cavalo, sela meu cavalo Eu falei, Marciel Valente Eu falei, Marciel Valente Apaixonando os corações, que é nóis Clarícias e declarações de amor De testemunha nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby, meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossas fotos sobre a mesa Eu não resisti Vou sair e te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como no dia sem sol Vou sair e te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor, eu não te esqueço um só segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Girei em torno o mundo e ter você Eu estou apaixonado Eu não resisti Vou sair e te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como no dia sem sol Vou sair e te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdido Meu parceiro Gilson Novo repartimento Vamos segurar aqui Tamo junto, bicho lá Fora meu parceiro de Amacinha Cuida, menino Apaixonando os corações, assim é o valente Nos teclados, meu mestre Gaspar Eu briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Aonde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor Meu amor Eu amo você Briguei Briguei Se eu te amo Se eu te amo Amo, amo, amo Amo Aonde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, meu Deus Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Eu amo você Eu amo você Meu amor Amor, amor Eu amo você Ei, eu amo você Amor Quem não te conhece, que te compre O seu coração esconde algo que os olhos não veem Não é quem você se morte Quem quiser que abra a porta e logo vai se arrepender Hoje estou pagando preço Por não ouvir conselhos de quem você fez sofrer Insiste em quebrei a cara Pois você não era aquela que eu pensava ser Na verdade é coisa rara de se ver Mas sempre aparece De repente tudo se inverteu Quem era anjo virou pés Do jeito que você me fez sofrer Um dia aparece Com alguém pra enganar você Foi só a pã e é quem merece Hoje estou pagando preço Por não ouvir conselhos de quem você fez sofrer Insiste em quebrei a cara Pois você não era aquela que eu pensava ser Mais uma nossa aí, ó A verdade é coisa rara de se ver Mas sempre aparece De repente tudo se inverteu Quem era anjo virou pés Do jeito que você me fez sofrer Do jeito que você me fez sofrer Do jeito que você me fez sofrer Um dia aparece Com alguém pra enganar você Pois só a pã e é quem merece Só a pã e é quem merece Hoje eu fale você Oh, menino inferno Você é Marcial Valente Baixando meus corações Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu acordei Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo está do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Viu uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços de um sorriso Deu pra perceber O que será que está faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Ai 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 O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, tá aqui comigo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, tá aqui comigo a sua metade Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Amém